Agora vai dar ruim, porque nós começamos a gravar, né? Olha os danos, olha os danos que tá vindo, ó. Quem que pegou o tanque, caralho? Eu tava... Deixa pra lá. Fala os recursos. Ó, o Shadow morre fácil, mano. Eu acho que você colocou esse time rebaixado aí pra jogar como é. É só perder. Aí, ó, aí, ó. É só ir lá e fazer o gol. É muito boa, velho. Vai, 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 vai. Nossa, o Shadow é muito ruim, mano. Não, o Shadow vai perder o gol. Nossa, mano, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Jogando loucamente. Jogando loucamente, hein, o rebote. E a ult era pra fazer de 3, mano. Vamos, vamos, vamos. Era de 3, mano. Não sei porque ele fez de 2 ainda. É uma anta. Ó, tô aqui na frente já, ó. Mata esse maluco e pega a bola. A bola lá, louco. Não precisa vir com nós. Ei, ó lá. Ó o Shadow. Vai pra cima. Ah, mano. Na moral, mano. Vamos perder esse jogo por causa do Shadow. Nossa. O cara errou tão feio, mano do céu. Que merecia perder depois dessa. Boa. Ah, não. Ô, vocês tem que dar dano, rapaziada. Pelo amor de Deus. Mas sério que é o dano aqui, louco? Não, de... Ô, eu que sou o dano, cavalo? É, você é um primo, mano. Quem que dá dano aqui, ô, DPS? Quem que é DPS, cavalo? Eu sou tapa na cabeça. Ah, quem nele, mano. E pulou. E ferrou, mano. Quem vai, velho. Empurra o cara. Isso. Aí. Boa, mano. É isso aí. É, mas ela vai tomar lá em cima. Não é nada. Vai. Tomei aqui, hein, mano. Boa. Chutei. Ai, meu Deus. Entrou, entrou, entrou. Não entrou. Vamos lá. Vamos lá que vai entrar. Vamos lá que vai entrar. Boa. Boa, boa, boa. Shadão. Entrou, entrou. Carrega nóis. Carrega nóis. O cara não solta a bola. Boa. Aí, já era. Os caras perderam. Não tem como fazer seis pontos em menos dívidos. É, não dá. Uhul. Matamos todo mundo. Faz mais um, faz mais um, Shadão. Invade e bate. Vamos. Nossa, o Shadão errou, mano. Errou. Errou. Shadão, Shadão. E vamos. Será que é mais estranho ver o Alphime sem camiseta agora? Pô, cala a boca. Para de mentir. Aí, vai matar eu, vai matar eu, vai matar eu. Ah, ela lutou em mim, velho. Faz Kink, meu. Mano, o Colette é muito counter, mano. O Colette é muito counter de mim. Por isso que eu não queria um Alphime aqui, né? É. A lei. O Colette é osso. A compida deles é muito boa contra a nossa. Boa. Aê, ela viu? Três pontinhos. Fazer mais um, mas já era. Não tem nada, não tem nada, meu irmão. Isso, boa. Segura, não vai não, não vai não. Nem adianta, acho. Só controlar de longe, é. Vai dando dano isso. Tô voltando. Ah, eu ia entrar com tudo, mano. Tem que tentar fazer a boa. Nossa, caí no ar. Boa. Ai, boa, mano. É isso. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa acessório também. A bola aqui. Pega a bola aí, ó. Você jogou pra trás, mano? Na moral que você jogou pra trás. Dentro do tornado, ninguém pega a bola, Lu. Quero ver quem rela, mano, essa bola aí. Tem um minuto e dois ainda, mano. Tentaram que você joga de forma. Boa, boa. Empurra, empurra, empurra. É. Você tá jogando com o amassador, hein. Ô, Rebora, eu ganhei do moleque lá no X. É, eu tava ouvindo a live. Nossa, você tava vendo, mano? Puta, que vergonha. Nossa, na hora que eu chutar, ele apertou o bagulho. Ai, meu, mano. Boa, boa. 40 segundos, mano. Dá tempo ainda, hein, mano. Nossa, errou, errou, errou. Chuta pra frente. Eu achei que era o Bruno ali na frente, não sei porquê, mano. Cadê, cara? É o Bruno lá na frente. Boa. 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 Boa, fecha, fecha. Nossa, cadê a bola, mano? Chocou aqui pra você. Boa. Chuta pro canto. Boa. Aê. Segundo, hein. Segundo, hein. Vai, Corinthians, mano. Cê é louco. Só botar o Corinthians ali que carrega sozinho, mano. Carrega sozinha essa skin, mano. Cê é louco. Dá mais dano, cê viu? 5 mil de dano a mais, erbola. Cê é louco. Imagina, o time falido tem Mundial e o Palmeiras não tem. Ai, mano. Eu não quero de vida, não. Que joeira, não. É isso aí. Fica com o bagulho em dia e sem Mundial. Não tem? Vou descer com tudo, hein. Vamos lá. Segura aí, segura aí. Segura aí que eu vou fazer, hein. Ainda bem que eu busco a Brasileira. Ai, Bruno. Ai, errei, mano. Eu sou muito ruim. Nossa, eu sou muito ruim de basquetebol. Não, vou mostrar pra vocês que eu sou bom. Nossa, na hora que eu ia dar meu ult. Mas é bom que os caras se preocupam comigo e vocês fazem o gol, tá ligado? Sim. Menos o Shadow. O Shadow é ruim. O game nasceu bem na hora. Ai, quem fazer o gol ganha só a tentada. Os caras eram tudo falando o gol, cê viu? Aí, Roblox. Vai, Shadow, ir embora? Isso aqui é bom, ninguém quer, né, mano. Ele quer fazer, ele quer voltar pro Pit Brawl, mano. Então, isso é o Smoddy Spursor. Nossa, olha quem apareceu na live, mano. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mindinguinho. Meu Deus. Mindinho de tanto tempo. Veio que... Nossa. Chuta, chuta, chuta. Nossa, errou. Mano, mano, mano. Vamos fazer, mas estamos perdendo muitos gols já. Começa a ficar preocupante. Não, não vou ficar sem esse modo, quero brincar uma ponta aqui, pelo menos. O Smoddy Spursor falou que não quer a caixa mesmo, mas ele falou que vai perder as três aqui. Nossa, trollei o Bruno Clash ao vivo. Cê é louco, mano. Três. Três, três bolas, três bolitas. Essa aí foi roubada, hein, Bruno? Aqui, fechou o quê? Fechou o quê? Faz, 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 faz. Ah, mano. De oito. Ah, chamando. King J. É, tem o King aí no competitivo, hein, mano. É. Aqui, eu tô aqui. Hum, cuidado, hein. Cuidado, cuidado, hein, mano. Boa. Uhul! Mano, não tenho três. Eu não tenho três, mas vou fazer de dois. Ah, não! Meu Deus, mano. Que doideira, mano. Que doideira, que doideira. Uhul! Até tirei a música aqui pra falar que nós fechamos, hein. Parabéns. Corinthians completou o desafio. Ô, troca a skin aí pra gente tirar um print. Nem ferrando. Olha, ganhei um acessório novo do Leon. Aí, ó, viu? E o Shadow reclama do prêmio, aí, ó. Resgataram o prêmio do desafio das Olimpíadas, aí, ó. Ah, tá maluco, ô! Tá maluco, ô! Você não sabe o que eu ganhei, mano? Nada. Ouro. Eu também, porque eu não tenho mais nada pra ganhar. Cadê o Griff? Você é louco! Eu tenho Griff já, quem não? Eles são bravos demais, hein. Mano, quem é o tonto que não tem Griff ainda? Eu. Ai, 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 ai. Aqui não tem ainda. Meu Deus, mano, meu Deus. Ô, galera, eu vou saindo, hein, manos? Demorou, mano, demorou. Tamo já. Obrigado, hein? Valeu, valeu, Joizão! É isso. Ó, Bruno, tem um mendigo ali pedindo um negócio, tá vendo? Bruno, aumenta o áudio da calma. Você conhece a semana, né? É um tal de bote, bote e mendigo. E aí, bote safado? Valeu, rapaziada, todo mundo. Tamo junto. E é isso, hein? Fechamos o desafio. Ha, ha, ha.